Ficou com essa furadeira Eu estava trabalhando com ela E de repente Eu dei uma forçada mesmo Pra valer E ela parou Travou que não teve jeito Mais de rodar Então eu parei Pra ver o que tinha acontecido E ó Ela não roda Então eu vou desfarafusar Depois volto pra dizer o que foi o defeito Pronto, está aberta Então, geralmente quando ela esquenta muito Ela pode ter quebrado esse, esse aí Ou esse aqui Mas aqui está tudo inteiro Eu vou verificando E quando ela esquenta muito Esse cavãozinho que a gente chama cavão Essas pecinhas derretem Então eles travam E não conseguem fazer o contato Aqui no induzido Mas eu olhei aqui Eles estão perfeitos Não tem nenhum defeito Então eu vou verificar O gatilho está normal As catracas também Vamos partir pro rolamento Esse rolamento aqui Está ótimo E vamos trazer Aí quando eu olhei aqui Olha o que aconteceu Vou focar aqui pra vocês Esse rolamento Está totalmente destruído Esse da frente Eu vou abrir aqui Se eu conseguir tirar E mostrar pra vocês Então O problema dela é esse Se acontecer com um de vocês É só fazer a troca Ó O cavão perfeito Né Normalíssimo Tem nada a ver com eles O problema é lá mesmo Então é só a troca do O rolamento Olha isso Se der pra vocês perceberem Olha como é que ele está Já sacou fora até A parte de proteção Ele aqui é o defeito Tudo solto Nas esferas Tudo torto lá dentro Então é só tirar E fazer a substituição Amiga Eu tirei Vou tentar mostrar pra vocês O mais perto possível Olha Chega a ver Olha Faltando até O resto das esferas Tudo esbagaçado Dense Totalmente destruído Então fez É esse que você Força a sua furadeira E o que aconteceu Destruiu o rolamento Então Agora é com vocês Só substituir Então boa sorte